Abertura 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 Noite, verão, ardei de paixão Abre a obra, vozes, corações, dos corações Areia branca, lisa, molhada Os sonhos resplandam essas emoções Oh, como o almoço está alinhando em paz Despejando o raio de luar, luar Praia, nossa praia, onde esteja o sal Oh, 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 o raio de luar Noite e verão, ardente e paixão A brisa abre a voz dos corações Areia branca, risa molhada O sonho desplacece emoções Oh, como o almoço está alinhando em paz Despejando o raio de luar, luar Praia, nossa praia, onde esteja o sal Oh, 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 o raio de luar Oh, 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 o raio de luar O raio de luar